Bom dia pessoal, vamos dizer, quase boa tarde. Eu estou com o Beto da Pichochó, que é um dos que tem o nosso segmento, além de ser um criador, que está sendo punido pelas gestões e as leis, temos aqui uma barraquinha dele aqui. Observa bem, nesse torneio aqui era para ter de 10 a 12 barracas, só tem a dele. Por quê? Olha, veja bem, o nosso segmento de criação gera 7 bilhões, né Beto? Parece que o crescimento foi esse, não tenho certeza. 7 bilhões de arrecadação anual. Não, parece que só o crescimento foi esse o ano passado. E olha aqui, ele tem que ficar só restrito a trabalhar em Santo André. São Paulo, ele não consegue em nenhum local que é feito evento, porque veja bem, ele é especializado na área de pássaros, alimentação, medicação, tudo. E ele sabe trabalhar com isso. E em São Paulo ele não consegue, por causa de falta de gestão, ninguém se interessa, ele é obrigado a trabalhar na marginalidade, se quiser trabalhar com as portas fechadas. E digo isso aí. E com isso, não sou você, né Beto? É, eu, por exemplo, tenho, eu tenho CNPJ, eu sou inscrito, eu tenho uma inscrição, eu tenho uma firma há mais de 20 anos e eu vivo exclusivamente disso, né? O que acontece é que onde a prefeitura administra, por exemplo, lá em São Paulo, eu não posso trabalhar. Se for trabalhar, eu vou trabalhar na coçada, aí eu sou com destino. A guarda metropolitana recolhe a minha mercadoria. Legal, né? Falta de um vereador de São Paulo entrar com um projeto de lei, que nós estamos falando isso aqui da nossa campanha aqui, do caso do seu, do Kennedy, para que ele possa, não só ele, todos trabalharem, honestamente. Porque ele não é um clandestino, ele não é um João Ninguém Qualquer. Eu tenho uma empresa aberta com CNPJ, paga imposto, tá? Tenho conhecimento, porque para vender esses produtos aqui, a pessoa precisa ter conhecimento. Então, qualquer pessoa que vai pegar e trabalhar com essa linha de mercadoria aqui, o cara vai fazer uma pergunta de uma semente, de uma medicação, ele não sabe o que responder. Então, tá aí, nós estamos gravando isso aqui para vocês, pessoal, para vocês verem como é que está. Não é só na área, no pássaro, todos os segmentos. Estamos levando paulada, né, Beto? Levando pancada. Principalmente nesse ramo, né, porque as pessoas estão se desinteressando em trazer novos produtos. Nós tínhamos muitos produtos importados, ninguém mais traz, né? Tem uma firma, me parece, só trazendo produtos importados. E cada vez menos, os gaioleiros que fazem gaiola estão se afastando. Quem mistura a ração, que fazem misturas com sementes, estão se afastando. E com certeza isso não terá novos adeptos, porque a insegurança é sempre a mesma, todo ano. Eu, por exemplo, crio passarinhos. Esse ano eu não tenho como criar, porque eu não tenho anel. Isso. Não temos anel. Outro problema, não temos anéis. Os órgãos competentes não liberam anéis para a gente, tá? E nós temos que ficar clandestinos, criar clandestinamente, né? E se nascer? Nascer? Não, nem pode. Não, se nascer. Se nascer, se você não anelhar, você pegou no mato. É isso. Nasceu no mato da... O teu pasto vai ser recolhido. Nós temos uma federação, que é a FEBRASP, e estamos muito por isso, viu? Essa FEBRASP, ela andou uns anos... É, desativada. Não digo desativada, mas sem o estímulo necessário. E agora voltou a ser estimulada e está brigando muito para isso, para que esse setor de criação de hábitos e tal, ressurja no mercado e com mais garantias, né? A FEBRASP está lutando para isso. Mas vamos criar uma força forte, política, por trás disso que eu falo. Órgãos competentes vão continuar, porque não tem quem force o órgão federal a trabalhar. Porque é tão simples, pô. Nós temos fabricante de anel, só não temos interesse de ninguém. Temos, olha, nós temos hoje, se formos analisar, no Brasil inteiro, 10 milhões, 152 mil criadores no Brasil inteiro. Tá? De criadores, fora os candeiros, que não conseguem legalizar as suas aves, então continua com um grandecino. É, não consegue pela burocracia, né? 10 milhões, hein? E não somos unidos, pessoal. Essa é a diferença. Então tá aqui, ó, tô pôr no Beto aqui, o pessoal vê que ele é um dos prejudicados com essa, vamos dizer assim, legislação pendente. É, com essa situação, né? A legislação, ela me favorece tudo a isso, né? Só que tá escrito lá que eu posso criar passarinhos. É que os órgãos que regem isso não me dão condição. Mas tá escrito que eu posso criar passarinhos, não só eu, como qualquer pessoa. Exatamente. Mas não temos a condição. Perfeita. Por isso que eu volto a repetir, a FEBRASP tá fazendo um bom trabalho diante disso. Esses torneios dentro do estado de São Paulo, que eles estão patrocinando, que a própria federação tá fazendo com a ajuda dos clubes, tendem a melhorar essa situação, né? É o que a gente espera. Mas nesse meio tempo, pessoal, nós estamos no pleno, a época de criação, vai passar, vai chegar um ponto que a gente vai botar e vai perder a linhada. Vai chegar dezembro, não dá pra criar mais. Acabou, acabou. E até sair, veja bem, até isso entrar, até começar a produzir, vai passar a temporada. São anos perdidos, né? A gestão dá anos perdidos. Perdidos, perdidos. Então a questão passa, você perde um ano, perde um semestre, vai perdendo. Um outro item que eu não levantei aqui, nós estamos conversando, eu tenho vários amigos, você conhece vários, que tentam montar criatório comercial e não conseguem. Por quê? Gestão. A lei tá parada desde 2006, ninguém se interessa de abrir. Tem um amigo meu doido, 128, não vou falar o nome, filhote de bicudo criado, temporada passada. Até lá.